Oi, oi meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim. Iniciando mais um vídeo para o canal. Vim com novidades para vocês da Fabiane Moda Infantil e Juvenil. Ela trabalha com uma grande variedade, gente, na Moda Infantil, Juvenil, Masculino, Feminino. Ela tem conjuntos a partir de R$15,00, amores. Olha só que barato, gente, a partir de R$15,00. E tudo que você procura aqui no segmento Moda Infantil, Juvenil, para o masculino, para o feminino, aqui vocês vão encontrar com um precinho maravilhoso aí para você revender e lucrar muito. Pedido mínimo é a partir de 10 peças. Olha que maravilha, a partir de 10 pecinhas aí já fazem o envio. Pode misturar os modelos e tamanhos. Modelos, tamanhos escolhidos pelo cliente, certo? E aqui o bom com a Fabiane Moda Infantil é que eles aceitam cartão de crédito na hora do pagamento pelo Mercado Pago e também pelo PicPay, gente, para o cliente parcelar suas compras. Olha que maravilha, isso aqui é uma verdadeira oportunidade para você que quer renovar seu estoque, você que quer começar a iniciar com vendas de roupas. Chegou o lugar certo. Aqui com a Fabiane Moda Infantil você vai poder estar parcelando suas compras no cartão de crédito, gente. A gente vive de oportunidade, né? E aqui realmente é uma oportunidade para você renovar seu estoque, porque você vai poder estar parcelando suas compras também através do cartão de crédito, certo? Aí ela entrega nas excursões, vindo para o Moda Sente e também através de correios. Olha só que maravilha. Então não perde tempo não, porque aqui você vai encontrar conjuntos a partir de R$15,00. Ela tem a moda blogueirinha para o infantil, para o juvenil, para o masculino, para o feminino e também trabalha com moda íntima infantil. Vai ter cuequinhas, vai ter calcinhas, muita variedade, amores, dá para você fazer suas compras, como eu falei. Tudo, tudo é um só lugar aqui com a Fabiane Moda Infantil e Juvenil. A entrega dela é garantida, viu, gente? Ela trabalha honestamente com suas entregas. Ela é parceira do canal. Entrega tudo certinho. Através de excursões, vindo para o Moda Sente e também através de correios. Então não perde mais tempo. Vem chocar a loja de vocês com essas lindrezas. Uma coisa mais linda que a outra, gente. Essas roupas são perfeitas e são campeões de venda, viu? Aqui a Fabiane Moda Infantil já está com Moda Inverno aí para vocês. Muita gente da Rai Betânia mostra Moda Inverno infantil para as escolas. Olha aqui, gente, com a Fabiane Moda Infantil vocês vão encontrar já Moda Inverno, com certeza. Vai ter para todos os gostos, muitas variedades, baixantes opções na hora de fazer suas compras. Então, amores, na descrição do vídeo vou deixar para vocês um link. Que esse link vocês vão ter acesso ao WhatsApp de venda, grupos para referência, certo? Aqui eles têm grupos de vendas para referências também. E como eu falei, eles trabalham com calcinhas, cuecas, kitzinhos. Muitas variedades para você estocar sua loja, revender e lucrar muito. Porque aqui tem preço baixo, qualidade, diretamente da fonte. E quem estava procurando Moda Infantil, Moda Juvenil, com precinho aí para revender, né? Gente, aqui com a Fabiane Moda Infantil vocês vão encontrar. Infantil, juvenil, masculino, feminino, conjunto a partir de 15 reais. Dá para você parcelar suas compras no cartão de crédito. E ela faz envio para todo o Brasil. Excursões, transportadoras, correios, tá certo? Tá aí o WhatsApp de venda é 819-9841-4050. 819-9841-5922. A organização é Fabiane e Sandro. Fabiane e Sandro estão prontos em atender o cliente. Só você entrar em contato e com certeza vai receber um cartálico completo, estocar sua loja e arrebentar nas vendas. Então não perde essa oportunidade para você comprar, revender e lucrar muito, certo? Então é isso aí, amores. Boas compras. Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo. Me acompanha lá no Instagram, gente. Arroba, Feiras de Pernambuco, Betânia Lima. Eu agradeço muito o carinho de vocês também. Me acompanha lá no Instagram. Espero por vocês lá. Tchau! 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 Tchau!